Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que viriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Sem caminho à humanidade Com passos de fome e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que viriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de fome e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não mais Não te quero mais Não te quero mais Não mais Não mais Não me vai levar um tempo Pra gente poder dar risada